Beleza, vamos continuando com a série de Tekken 3, vamos a segunda parte agora, bom, primeira parte finalizei com o Ed, né, e destravei aqui o Kuma, ó, nessa parte vou finalizar com o Lay, eu curtia muito jogar com o Lay, por causa que ele tem um chute muito forte. Eu nunca fui muito, eu fui um jogador regular em Tekken, né, nunca fui um jogador que fazia os combos tudo certo, né, mano, tinha uma certa dificuldade em jogar esse game aqui, mas eu sempre joguei melhor Street Fighter do que Tekken. Ah, esse aqui eu me lembro, ó, X de bolinha. Eu não gosto muito de jogar no lado direito, eu prefiro o lado esquerdo, onde o cara começa sempre os rounds, né. Ah, o King é um lutador de luta livre, né. Ah, é muito forte o chute do Lay, cara. K.O. K.O. Tekken é um game que não dá pra pro cara ir enrolar muito, não, mano. Mas tem que ser objetivo aqui, hein, e muito. Uh, que chute na cara. K.O. 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 eu não gosto muito de usar o agarrão eu estou tentando inventar golpe aqui mas não está dando muito certo não aí eu me lembrei de um esse aqui é da hora e o game desafia física em mano esse aqui não dá para brincar mano o o o o É da hora esse go-up, cara. Agora o computador encarnou, quebrou a cabeça, o meu chute é muito forte, caramba, isso aí é louco. Olha isso, cara, meu Deus. Agora ele foi burro também. Perdi de ganhar de perfect. É da hora esse chute aí, ó. Ah, mano. Ah, errei o chute. Ah, toma. Agora deu tudo certo aqui, hein? Ah, muito bom. Cru! Que golpe, hein, mano. Da hora. Ah, quase deu. Toma. É o chute mais show do Lekka ali. Ei, Rashi. Que merda aí, mano. Ah, tem uns rádio, tem uns áudio que o computador encarna o capeta, mano. Toma. Só no chute. Aí sim, cara. É, mano. É, mano. Esse lado aqui é uma merda. Sempre vou pra essa porra desse lado. caramba Eita, meia grande não, ufa essa roupa que o Leita tem como usar ela também na luta, não sei se selecionando ele apertando bolinha eu sei que escolhendo no X vai ver com a roupa original é isso ai galera, ta finalizada então a parte 2 da série de Tekken 3 agradeço a todos que acompanharam e na próxima parte a gente continua com a série, até a próxima